ao nobre deputado Gil Diniz, gostaria de cumprimentar aqui, senhor presidente, cumprimentar o nobre deputado Castelo Branco, cumprimentar o nobre deputado Carlos de Anase, sempre deputados muito ativos que sempre vêm a esta tribuna para defender os valores, as pautas pelos quais os senhores foram eleitos da população do Estado de São Paulo. Senhor presidente, eu venho aqui hoje a esta tribuna para comentar os últimos casos que aconteceram no nosso Brasil, assuntos que repercutiram e também assuntos internacórpodes que, infelizmente, acontecem nessa Assembleia Legislativa e que eu não posso deixar de falar. Lamentavelmente, senhor presidente, foi mudado o entendimento desta casa, nobre deputado Castelo Branco, porque o senhor, muito embora não participe de determinadas comissões, até então o senhor poderia entrar com requerimento para fazer qualquer tipo de ação, seja solicitando a presença de secretário de Estado, seja solicitando que a comissão faça determinada ação no sentido de conseguir aprimorar e ajudar a população no Estado de São Paulo naquele âmbito e naquela temática pela qual aquela comissão existe. O senhor, como não titular da comissão, o senhor não pode votar e não pode pedir vistas, entretanto, nada impede que o senhor possa, além de apresentar um requerimento, falar durante um tempo de cinco minutos. Isso foi uma coisa que sempre existiu nessa Assembleia Legislativa. Qual foi a minha surpresa? Quando eu entrei com requerimentos na CPI das fake news, afinal de contas, é sim uma comissão, e com o pleno entendimento da Procuradoria da Casa de que eu tinha poderes, de que eu poderia fazer isso sem nenhum problema, a CPI resolveu deliberar sobre o assunto e invalidar todos os meus requerimentos, não no sentido de negá-los, mas por entender que eu não possuo legitimidade para entrar com este tipo de requerimento. Ou seja, acabou de mudar o entendimento da Casa. A partir deste entendimento da CPI, ao que parece, nenhum deputado mais pode entrar com requerimento em uma comissão, o qual ele não é titular. Isso sempre aconteceu na Assembleia Legislativa. Me pergunto, o que foi que aconteceu? A Assembleia Legislativa agora do Estado de São Paulo possui uma comissão parlamentar de inquérito que é maior do que o parlamento? É maior do que uma decisão da mesa? É maior do que simplesmente cria jurisprudência do nada? Simplesmente cria, muda o entendimento do regimento interno do nada? Eu vou entrar sim com uma questão de ordem, vou levar uma questão de ordem à mesa diretora da Assembleia Legislativa. O que está acontecendo na CPI das fake news é a instrumentalização dessa CPI para a perseguição política do deputado Douglas Arceira, o deputado Gil Diniz também, de todos aqueles que se posicionam como conservadores e todos aqueles que apoiam esse governo. É um absurdo, senhores. Eu entrei com requerimento, o objeto do requerimento é legítimo, fala sobre as eleições de 2018, o mensalinho do PT, a questão do Twitter, pedindo para que seja investigado na CPI das fake news, quando da candidatura fracassada do senhor Luiz Marinho, que foi uma vergonha para o Estado de São Paulo, uma vergonha para o Partido dos Trabalhadores, e eu não tenho legitimidade. Ora, se eu não possuo legitimidade, por que os demais 93 deputados da Casa podem, então, abrir requerimentos em CPIs ou comissões dos quais eles não são titulares? Que é uma coisa muito comum, eu já vi acontecer. Não pode ser mudado o entendimento por uma CPI assim da noite para o dia. A mesa diretora da Assembleia Legislativa precisa se posicionar, e eu vou procurar o Judiciário sim, porque está sendo instrumentalizada uma CPI dessa Casa para perseguição política. E isso está ficando cada vez mais, cada vez mais escandaloso. Então, senhor presidente, eu vou voltar aqui mais no grande expediente para falar sobre esse assunto, porque algumas coisas que foram ditas durante essa sessão em que foi deliberado e decidido o arquivamento dos meus requerimentos, não dá para engolir, não dá para engolir. De deputados que, infelizmente, alguns colegas nossos dizem que eu não tenho legitimidade para falar quando o assunto é fake news. Justamente esses deputados, cujo próprio movimento está sendo investigado pelo Ministério Público, porque o seu guru, além de propagar fake news, também está envolvido com lavagem de dinheiro. Eu vou voltar a essa tribuna e vou falar sobre isso. Eu espero que, se esse deputado for homem o suficiente, ele vai vir aqui no plenário para poder ouvir também isso de perto. Muito obrigado, senhor presidente.